Como é que a DES entende como mercado privado a norma 5950 da Secretaria de Governo Digital que determinou aos órgãos públicos que deem preferência à SERP Data Prev para armazenamento dos seus dados? Você acha que isso muda o modelo de contratação de nuvem, por exemplo? Ana, mudar muda, né? Como qualquer norma, qualquer portaria, qualquer instrução normativa faz com que o mercado se adapte. Mas como a gente já conversou um pouco mais cedo, eu chamo que essa relação entre governo e mercado, ela se autorregula ao longo de décadas, né? Eu citei que nós sobrevivemos a uma reserva de mercado, que foi algo drástico que aconteceu nos anos 80, 90. Nós vivemos já épocas onde o pêndulo estava sempre mais a favor do governo, de uma estatização, a força dentro das empresas estatais de tecnologia e nós já vivemos outras eras, outros governos, outras políticas públicas que apoiavam mais uma ida desses sistemas a mercado. Mas sempre houve uma fronteira muito clara que tudo que a gente está falando de dados e de sistemas onde existe uma questão muito sensível em relação ao dado, uma questão onde a gente está falando de soberania, de segurança, de confidencialidade, isso tem que ser gerido de fato pelo governo. É para isso que as empresas estatais de tecnologia foram criadas na década de 70, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, para que seja um fiel depositário dessas informações mais sensíveis. Então, o que nós entendemos, eu faço uma leitura pela EDS, mas também enxergando pelo conhecimento histórico de mercado, é que muda, mas muda talvez num sentido de um positivismo e até de uma relação mais clara entre o que as empresas poderão prover de serviços e de gestão desses dados em conjunto com o governo e o que sim vai ser de fato uma questão que vai ficar exclusiva dentro das redomas das estatais. E lembrando que sempre foi assim, a gente sempre teve os sistemas estruturantes de governo sobre a tutela, sobre a batuta das empresas estatais, SERPRO, Dataprev, aquilo nunca fluiu para o mercado. E o que a gente vive hoje é que com a computação em nuvem, que é algo muito democrático, porque se adapta a qualquer orçamento, a qualquer tipo de empresa, você pode começar pequeno e você cresce aos poucos. Isso foi uma habilitação que foi uma inclusão da chegada de serviços de alta qualidade para qualquer tipo de departamento, para qualquer tipo de instituição pública. Então, vai continuar existindo esse mercado, onde as empresas privadas poderão ter uma relação direta com esses órgãos públicos e vai existir essa fronteira muito mais nítida, clara e de conhecimento de domínio público para que as estatais façam essa gestão do que é realmente sensível e do que deve ser gerenciado dentro de uma tutela de SERPRO e Dataprev, que é o artigo como você mencionou. Mas você acredita que essa decisão mude? Porque está para sair o edital da nuvem 3.0, um edital que está aí demorando, inclusive, para sair. Você acha que muda o edital, que esse edital vem com surpresas ao mercado? Não. São anos de estudo, na verdade, como você disse, é uma versão 3. Lembrando que ele começou numa versão 0 lá atrás, ou seja, já estamos falando de 2017 para cá. São sete anos de histórico e de amadurecimento na contratação de serviços de nuvem pelo governo federal dentro dessa liderança que hoje o MGI, através da Secretaria de Governo Digital, pratica. Nós tivemos a oportunidade de vivenciar de uma forma muito intensa a V2, porque nós fomos a empresa vencedora da licitação, da concorrência pública e a gente foi parte do maior êxito dessas contratações centralizadas, da central de compras, em conjunto com a Secretaria de Governo Digital, foi o maior sucesso de adesões, ou seja, de outros órgãos interessados em assinar um contrato nessas mesmas bases. Nós tivemos 78 contratos de nuvem pública em cima de um instrumento que foi lançado em 2021. Motivo de muito orgulho para a gente, mas também um instrumento de muito aprendizado, tanto nosso quanto pelo lado governamental. Então, o que eu posso te afirmar é que a V3, ela vem dentro de uma evolução tecnológica, com muita participação do mercado, os provedores, as empresas multinacionais provedoras de serviço em nuvem, mas também dos integradores, dos brokers, multi-cloud, como é o papel da EDS e de outros. Então, tem muita maturidade dentro dessas novas análises. E como eu disse, a normativa de ontem, o decreto, ele vem auxiliar na definição dessa fronteira, porque eu tenho absoluta certeza que, vou pegar o meu exemplo, os 78 contratos que hoje a gente gerencia, tem ali 70%, 80% que não é de interesse, não tem essa sensibilidade do dado, como eu falei na tua primeira pergunta, que faça, que tenha uma necessidade de ser administrado por um SERP, uma data prévia. São sistemas importantes, são sistemas departamentais, é o fôlego dos novos serviços que são providos pelas instituições descentralizadas, estou falando de nível federal, estadual e municipal, e que não tenham necessidade de ter essa redoma dentro da soberania, dentro de um critério de criticidade que o SERP e o Dataprev vão prover. E a gente trata isso com muita naturalidade. A partir do momento que um sistema tem uma criticidade maior, já aconteceu, da gente ter algo que era administrado por nós e passar a ser administrado pela Dataprev. Isso acontece de uma forma muito amistosa. Então é essa crença que eu tenho que a gente vai seguir evoluindo, as compras públicas estão cada vez mais maduras e não é diferente quando a gente fala de computação em nuvem, mesmo com esse novo decreto. Mas o que não pode faltar no edital da nuvem 3.0? A pluralidade. Nós tivemos o êxito lá atrás de ser vencedor de um processo de concorrência pública e eu tenho absoluta certeza que a V3 vem na busca de ter a competição cada vez mais aberta. É interesse do Estado que não só todos os provedores se habilitem e por isso esse trabalho exaustivo, desde 2001 estudando a nova versão, como também dos integradores. Então eu não tenho a menor dúvida que para o melhor provimento técnico, como também para uma compra eficiente, a melhor compra com o menor preço, é necessário que o mercado seja ouvido nessa reta final e garanta essa pluralidade dentro da competição que está por vir. Você falou de preço, o mercado privado tem reclamado muito que a nuvem ficou cara, que a nuvem de repente estão refazendo as contas. Isso está acontecendo no governo público também? Ana, o que eu posso te afirmar, nós vemos em muitas das situações onde o governo tem comprado melhor do que o mercado privado. Porque os provedores de computação em nuvem estão se posicionando de uma forma cada vez mais densa, porque tem ocupado um espaço e qualquer situação de zona de conforto, ela não é boa quando a gente vai falar de competitividade. Então a zona de conforto não traz essa questão do que eu coloquei da pluralidade. E o que a gente tem visto, o governo se posicionando de uma maneira muito categórica de estimular a multinuvem, que é onde mesmo com o instrumento contratual definido, eu posso migrar cargas entre esses provedores. Então, mesmo depois do contrato assinado, você mantém uma competição durante a vigência desse contrato inteiro. Porque se um preço não estiver satisfatório, estão me entregando pouco, pagando muito, eu mudo de provedor naquele mesmo instrumento e eu estou sempre reciclando essa competitividade. Então o que eu posso dizer é que talvez o governo esteja no momento de ensinar essas melhores práticas de contratação, porque a gente tem visto processos muito competitivos dentro do governo. Isso é um elogio que eu faço a tudo que tem sido feito nesses últimos anos. E talvez a gente possa inverter, levar um pouquinho desse conhecimento para o setor privado, que tanto já nos ensinou do lado de governo a fazer contratações melhores.